Olá, amado irmão, amado irmão, que alegria! Mais um dia em torno da Palavra de Deus, direto da Capela da Comunidade de Evangelização Constitvida, Jesus Sacramentário está aqui, Ele está aí com você. Então se inscreva se você não está conosco ainda, deixa o like no final, compartilhe nas suas redes sociais e deixe um comentário, diga o que você está achando, o que você está entendendo das meditações aqui diariamente. E nós estamos unidos e reunidos, em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que tudo aquilo que fizermos comece e termine em vós. Nada para nós, Senhor, tudo para Ti. Bendito sejas, amado sejas, agora e para todo o Senhor. Amém. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Capítulo 7, versículo 7 ao 9, que diz assim, A vós o mundo não pode odiar, mas a mim odeia, porque eu dou testemunho dele, mostrando que suas obras são más. Vós podeis subir para a festa. Eu não subo para a festa, porque meu tempo ainda não se cumpriu. Dito isto, permaneceu na Galileia. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Então veja que João, ele vai detalhando os acontecimentos que ele vai narrando da vida de Jesus. Jesus está conversando com os apóstolos, Jesus está conversando com os seus discípulos, Jesus está conversando conosco, comigo e com você. É uma conversa íntima para trazer nós para perto dele. E ele vai dizer, A vós o mundo não pode odiar, mas a mim odeia, porque eu dou testemunho dele, mostrando que suas obras são más. Gente, eu tenho dito nos vídeos passados, Jesus é uma contradição para o mundo. O cristão, ele deve ser uma contradição para o mundo. O cristão denuncia as obras do mundo que são más. Por exemplo, nós estamos aí vivendo um período de campanha política. O cristão, ele não pode votar em candidato que é defensor do aborto, da desconstrução da família. Candidato que já tem histórico de corrupção. E aqui eu não quero falar de fulano e nem ciclano. Dizer para você que a sua consciência, que você precisa ter discernimento na escolha de quem você vai votar. Mas uma vez que somos cristãos, uma vez que somos convictos naquilo que acreditamos em Cristo Jesus, que a minha fé, que a sua fé, não se separe de nós na hora de decidirmos em quem iremos votar. E é por isso que o cristianismo é algo ruim para o mundo, que tenta abarcá-lo com as suas ideias, com as suas doutrinas enganadoras, querendo destruir o cristianismo no mundo. E nós somos essas pessoas que contradiz aqueles que querem vir contrapor dentro da sociedade valores antiéticos, valores imorais. Por isso nós denunciamos, assim como Jesus denunciava. Por isso o mundo odiava Jesus. E aquilo que é mundano odeia a igreja, odeia os cristãos. E só o que tem aí nas redes sociais, nas mídias, são vídeos que a gente vê pessoas denegrindo o cristianismo. Então fica fácil de decidirmos o que é moral e o que é imoral. A igreja, ela nunca erra com relação à fé e moral. A fé em Cristo Jesus e aquilo que é moral, dentro de uma sociedade, mantendo e lutando por uma sociedade sabia, por os valores judaicos cristãos. E Jesus vai dizer, Vós podeis subir para a festa, mas não subo para a festa, porque meu tempo ainda não se cumpriu. Dito isto, permaneceu na Galileia. Jesus ainda não subiu para a Judéia, porque o tempo dele ainda não tinha chegado. O tempo em que ele iria ser entregue pelas autoridades judaicas, governador romano, e viessem a matá-lo. Esse momento ainda não tinha chegado. Veja que daqui para frente Jesus está no itinerário, até o dia, para se cumprir a missão que ele veio realizar nessa terra. Por isso ele permaneceu na Galileia. Quem é a Galileia hoje? A Galileia sou eu. A Galileia é você. A Galileia é a nossa casa. A Galileia é a igreja. Que Jesus permanece aqui. Permaneçamos nele também. Façamos a nossa meditação interior. Senhor Jesus, como imaginar alguém que te odeia? E como tem gente que te odeia, Jesus? Porque o Senhor foi e é contradição para o mundo, hoje presente em mim, nesta pessoa que está vendo esse vídeo agora. Tu é contradição porque tu deixaste a igreja para lutar contra tantas ideias enganadoras que querem fazer perder as almas dos teus filhos, Cristo e Jesus. E aqui eu quero me levantar, junto com esta pessoa que agora está vendo esse vídeo. Levantar como um cristão autêntico. Alguém que tenha sabedoria, entendimento, discernimento. Em momentos como esse que estamos vivendo na política, Senhor, para discernir bem em quem votar. Escolher aquele, poderia dizer aqui o menos ruim, mas aquele sabidamente que defende ideias, aborto e tantas outras coisas ruins para a nossa sociedade, esse já eu já posso descartá-lo de vez, Jesus. Dá-me a graça de testemunhar a ti, em todo e qualquer lugar que esteja, Jesus. Que o Senhor permaneça na minha vida. Que o Senhor permaneça na minha casa. Que o Senhor me dê a graça de uma fé permanente em ti, Cristo Jesus. Dá-me a graça de não ter medo de testemunhar o teu santo nome, onde quer que eu esteja. Testemunhar não só com palavras, mas com a vida de que eu sou o cristão de verdade. Continue a sua oração. Deus lhe abençoe e até amanhã.